Professor, já estamos ao vivo. Ok. Obrigado. Obrigado. Matheus, você está vendo o meu slide aí? Estou sim, estou sim. Está aparecendo aqui. Só não está na tela cheia, né? Isso, não. Eu vou mudar depois. Está bom. Está bom, está bom. Está bom. Está bom. Vamos esperar mais um pouquinho, ver se chega mais gente. Obrigado. 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 Bom, vamos lá, né? É... Boa tarde a todos. Aqui o Herman falando. A gente vai dar início aqui ao terceiro dia de aula do curso Eletrônica Digital Moderna para Instrumentação da Escola do CVPF. Bom, primeiro eu queria só avisar a todos que ontem de tarde, depois da aula eu disponibilizei a primeira parte do curso, o que já foi finalizado até ontem para download lá no site da escola e eu enviei um e-mail informando isso e nesse e-mail também tem algumas informações sobre o pedindo para todos já tentarem instalar a ferramenta EDA de projeto com FPGA então assim, se alguém não recebeu o e-mail meu ontem depois da aula até imagino que foi antes das 7 da noite que eu mandei é só, comenta aqui no chat, se não tiver recebido e se alguém tiver também algum problema se alguém tentou e não conseguiu fazer o download da aula também pode comentar aqui no chat bem dito isso vamos voltar aqui ao andamento do curso então bem, esse slide aqui foi acho que o penúltimo slide que eu mostrei só relembrando a todos o que é um FPGA um field programmable gate array é um circuito integrado e formado por uma estrutura de blocos lógicos e canais de interconexão e bloco JIO basicamente essa figurinha direita é uma é uma figura digamos assim um pouco simplificada mas a base do FPGA é construída exatamente como está aí ou seja você tem blocos lógicos que são os blocos branquinhos dentro desses blocos você tem look-up tables que a gente vai explicar hoje como é que funcionam e flip-flops tipo D e alguns multiplexadores dentro de cada bloquinho desse ou seja, esses blocos são as células células elementares da FPGA onde você tem os recursos para projeto bom, entre essas células a gente tem os canais de interconexão horizontais e verticais que podem conectar os blocos lógicos entre si e por fim a gente tem os blocos JIO que fazem a interface com os circuitos externos da FPGA ou seja, o bloco JIO são aqueles blocos que estão ligados aos pinos físicos da FPGA certo? bom o eu mostrei isso aqui esse foi então na verdade o último slide de ontem né um exemplo de projeto para que ficasse claro o que a gente falou no slide anterior ou seja como é que você como é que pode ser implementado uma função lógica bem simples na FPGA né então essa função aí com três entradas e uma saída a função F nesse exemplo aí utiliza aí três do cap tables de duas entradas sendo as duas de cima aí né F1 e F2 as primeiras o cap tables que realizam as portas end né em cima das sobre as entradas e a saída dessas duas do cap tables são conectadas a a terceira do cap table que realiza a porta OR naquela função F ali certo? bom e aí a última coisa que eu expliquei é como são feitas as interconexões né como está nessa figurinha esquerda abaixo né os canais horizontais e verticais podem ser conectados dependendo de que valor está gravado na célula de SRAM conectada ao gate do transistor né do MOSFET mostrado aí então o primeiro MOSFET que a gente vê aí tem uma célula SRAM com valor 1 gravado ou seja tem um valor de tensão alto aí esse valor de tensão faz com que esse MOSFET fique em modo saturado de condução ou seja os outros dois terminais praticamente tem impedância muito pequena então são praticamente um circuito conectado fazendo com que essa linha vertical seja conectada com a linha horizontal enquanto que os outros dois exemplos aí de SRAM de MOSFET né estão com a célula SRAM do gate gravada zero ou seja nesses dois casos o transistor está aberto então você não faz a conexão entre a linha de transmissão horizontal com a linha de transmissão vertical então essa é a forma que você faz as conexões agora a gente vai ver a look up table o que é essa look up table eu estou falando já há algum tempo né é uma estrutura importantíssima do FPGA que é onde você configura a função lógica ou seja na verdade a lógica combinacional do FPGA né então seja a look up table na verdade são células de memória e multiplexadores né é um elemento formado de células de memória e multiplexadores como está nessa figura aí à direita então esse caso é justamente a look up table de duas entradas né do exemplo anterior e aí a gente pode ver que internamente ela tem as células em azul né são células SRAM também né onde você pode gravar zero ou gravar um né gravar um o valor zero ou gravar o valor um e além disso você só tem três multiplexadores de duas entradas ou seja quando o seu circuito é gravado né no 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 FPGA a única coisa que acontece é a gravação dos valores desses desses quatro dessas quatro células SRAM internamente da look up table de forma a realizar a função lógica que você quer então nesse exemplo aí vocês estão vendo aí a tabela verdade né à direita para zero zero na entrada né x1 igual a zero x2 igual a zero essa look up table deveria produzir um zero um produziria zero um zero produziria zero e um produziria um né então ou seja esse padrão na saída um zero zero um é exatamente o padrão que deve ser gravado nas quatro células SRAM que estão mostradas aí então na na parte C aí dessa figura vocês estão vendo já a look up table gravada né ou seja com os valores necessários para a realização dessa função lógica e bom e aí é só como é que a gente pode verificar isso né esses multiplexadores significa o seguinte o terminal de seleção né é quando está em zero ele conecta a saída a entrada superior a entrada de cima né quando está em um conecta a entrada de baixo então se vocês fizerem essas combinações né x1 x2 vocês vão verificar que o f1 vai reproduzir exatamente o que está na tabela verdade ali né em função da da seleção das seleções feitas nos multiplexadores bom então é o que está escrito aí né é resumido no cap table são usadas para implementar qualquer função lógica que se deseje na FPGA o número de células de memória necessárias dentro da look up table é obviamente 2 elevado ao número de entradas então como a gente tem aí uma look up table de duas entradas né a gente precisa de 4 células de memória que são essas células em azul onde eu gravo 0 ou 1 é importante saber que a implementação né de cada look up table no seu projeto né ela é totalmente transparente ao projetista ao usuário da FPGA então não é não é você que está escrevendo o código via HDL né ou escrevendo o seu hardware que vai ter que se preocupar em como configurar cada look up table lá dentro da FPGA isso é feito pela ferramenta né de compilação pela ferramenta EDA que vocês vão usar que é o Quartos 2 né então ou seja no momento que vocês clicarem no botão lá compilação né a ferramenta pega o código VHDL e faz vários passos né incluindo definir o que vai ser configurado em que no cap table dentro do FPGA então tudo isso é feito automaticamente pela ferramenta EDA né isso é transparente ao usuário caso contrário ficaria proibitivo né o trabalho com uma FPGA bom e essas células de memória SRAM assim como as células de interconexão né são células de memória volátil então ou seja elas só ficam configuradas né essas células em azul e dentro do cap table só ficam configuradas enquanto o FPGA tiver com alimentação aplicada né no momento que você desliga a FPGA você retira toda a alimentação da FPGA essas células voltam em estado digamos apagado né e da próxima vez que você ligar você tem que reconfigurar novamente mas é por isso que existe né eu já falei antes é em todo o circuito com a FPGA existe uma memória externa um outro circuito integrado que é colocado do lado da memória da FPGA e o processo de configuração do cap tables é como se fosse um boot automático na verdade na hora que você religa o seu circuito ou seja o conteúdo da memória configura todas essas cap tables e todas as interconexões sem precisar de uma nova intervenção do usuário do projeto né o projetista cada vez que ligar o circuito bem é existe no cap table de duas entradas mas a gente pode ter também no cap table de três entradas né como esse exemplo aí então aí a gente tem um exemplo de bloco lógico bem simples também mas que já lembra um pouco mais aquele elemento lógico que eu mostrei já duas vezes em outra aula então ou seja você tem aí três entradas essas três entradas são aplicadas em uma no cap table que pode executar pode ser configurada para executar qualquer função lógica a saída do cap table vai aplicada a um flip-flop tipo D e também aplicada diretamente ao multiplexador da saída e através de um sinal chamado select esse bloco lógico todo pode produzir ou a saída combinacional que seria ligar diretamente a saída do cap table ao pino out desse bloco ou você tem a saída do cap table registrada pelo flip-flop tipo D de forma síncrona com o sinal de clock então ou seja esse tipo de bloco lógico do cap table mais registrador mais multiplexador já mostra como é que é feito ou um circuito combinacional ou um circuito sequencial síncrono na verdade basta você definir o sinal do select se você colocar o select igual a zero a saída vai ser diretamente a saída do cap table então você tem uma saída de uma função combinacional de uma lógica combinacional se a gente colocar select igual a 1 essa saída na verdade vai ser a saída do cap table registrada sincronizada com o sinal de clock externo esse select também é claro isso está dentro do lado do FPGA dentro de um bloco lógico do FPGA então esse select também é definido de forma transparente para o projetista do circuito ou seja também é feito pela ferramenta EDA durante a compilação vai definir o valor desse select em função do circuito que você descreveu no código VHDL ok bom eu já tinha mostrado uma tabela antes comparando a tecnologia antiga de eletrônica digital que é a família TTL com FPGA eu estou mostrando aqui agora uma tabela comparando na verdade duas famílias de FPGA do mesmo fabricante sendo que a família Cyclone é a família dita de baixo custo enquanto que a família Stratix é a família de alta performance desse fabricante essa família que eu escolhi para mostrar fazer esse quadro comparativo é a quinta geração da Cyclone então a gente chama de Cyclone 5 e a quarta geração da Stratix bom aí a primeira linha mostra aí o tipo de tecnologia de transistor que foi usado que é usado para construir esses FPGAs ou seja o comprimento de gate de 28 nanometros enquanto o FPGA Cyclone usa 1,1 volts para polarizar toda a lógica interna dele que a gente chama de core voltage enquanto que o Stratix usa menos 0,9 volts para polarizar alimentar a lógica interna bom em termos de recurso de lógica programável a gente pode chegar nesse Cyclone 5 tem dispositivos de até 301 mil elementos lógicos e na Stratix 4 até 813 mil elementos lógicos como eu já disse um dos blocos a gente chama de hardware que existem já disponíveis dentro do FPGA são blocos de memória dedicados então quando você escolhe o dispositivo dentro de uma família você já sabe lá pela folha de especificações qual é a máxima memória que você tem disponível para uso e aí para o caso do Cyclone 5 tem dispositivos com até 12,2 megabits enquanto para a Stratix 4 você tem até 34 megabits disponível outro recurso dedicado dentro dos FPGA são os chamados multiplicadores e nessas tecnologias são multiplicadores de 18 bits ou seja você tem blocos que fazem a multiplicação de dois dados de 18 bits dentro do FPGA dois valores de 18 bits e no caso da Cyclone vocês estão vendo que faz dispositivos com 50 até dispositivos com 684 multiplexadores disponíveis enquanto que no Stratix vai até 1288 bom outro parâmetro que você precisa olhar quando vai selecionar o melhor FPGA para o seu projeto ou o número de pinos de I.O. ou seja os pinos que vão fazer interface com os outros circuitos integrados do seu projeto então no caso da Cyclone você pode ter até 480 pinos de I.O. enquanto que na Stratix 4 até cerca de 1100 pinos de I.O. e finalmente o preço unitário para pequenas quantidades esse é um preço de referência que eu peguei diretamente do site do fabricante então você tem um FPGA desse tipo Cyclone 5 custando em torno de 35 dólares enquanto que o Stratix 4 pode girar em torno de 9 mil dólares por CI então esses dois fabricantes são da empresa Intel que comprou a empresa Altera em alguns anos atrás essa família Cyclone 5 foi introduzida em 2011 a família da Stratix 4 foi introduzida em 2008 hoje agosto de 2021 a gente tem outras gerações já se não me engano a gente tem a Ciclone 6 ou a Ciclone 10 e outra família também já de Stratix mas essas 5 essas 4 são acho que uma geração atrás está aqui embaixo ou seja no item 4 as famílias mais recentes na verdade disponíveis pelo menos a última vez que eu consultei o site é a Ciclone 10 que foi lançada em 2017 e a Stratix 10 foi lançada em 2013 sendo que a Stratix 10 é construída são fabricados são fabricados com transistores de 14 nanometros de gate metade metade dessa da Stratix 4 bom então aqui só para mostrar um quadro comparativo em geral todos os pelo menos os dois maiores fabricantes o Intel e Zynix oferecem famílias de FPGA de baixo custo uma de média performance e uma de alta performance e aí cabe a você em função do seu projeto e dos recursos disponíveis digamos recursos financeiros também escolher dentre as opções bem agora eu vou falar um pouco sobre como a gente faz projeto com lógica programada então a gente terminou aqui o que eu queria falar sobre a estrutura da FPGA em termos de hardware como que ela funciona internamente agora eu vou falar um pouco sobre como a gente projeta com lógica programável e aí depois a gente entra na última parte do curso que é linguagem VHD bem então esse é um é um é um é um é um modo de ver de fluxo de projetos com lógica programável ou seja inicialmente você tem a concepção do seu projeto o que você precisa fazer o que você deseja com o seu projeto em função das necessidades da sua empresa da sua pesquisa e isso é a concepção depois da concepção você precisa definir algumas especificações do seu projeto então eu coloquei alguns exemplos aí ou seja funções do seu circuito o que ele precisa executar quais são as saídas dele quais são as entradas que frequência de operação ele vai trabalhar que velocidade ele precisa trabalhar se ele vai ser um circuito totalmente síncrono ou com partes assíncronas então assim são algumas perguntas que vão precisar ser definidas aí nessa segunda etapa de especificações do projeto bom quando a gente faz um projeto com FPGA inicialmente ele já vai precisar definir depois dessas especificações qual família a gente vai querer usar e dentro dessa família qual dispositivo cada família dessa tem dúzia de dispositivos disponíveis que variam em função da quantidade de elementos lógicos de multiplicadores como eu falei aqui quando eu falo ciclone 5 ciclone 5 oferece de 25 mil a 301 mil elementos lógicos ou seja dentro da família ciclone 5 você tem vários vários part numbers vamos dizer assim vários dispositivos sendo que o menor deles o mais barato vai ser o de 25 mil elementos e os mais caros vão ter 301 mil elementos certo e a mesma coisa para todas as famílias de FPGA então cada família oferece vários dispositivos e você vai ter que então nessa etapa aqui a terceira etapa do fluxo aqui definir a família de FPGA na verdade o fabricante que você quer usar dentro desse fabricante qual família e dentro da família qual dispositivo que vai atender as suas especificações certo bom uma vez definido isso que é o primeiro passo dentro do que você vai ter que agir digamos assim dentro da ferramenta ADA isso já é feito dentro da ferramenta ADA eu vou mostrar para vocês ou seja a definição da família da FPGA você vai passar para a etapa de realmente projeto de codificação do seu circuito você pode fazer ou com linguagem descritiva de hardware as HDLs ou através de esquemáticos essa etapa é o que a gente chama no inglês conhecido como design entry ou seja como você entra com o seu projeto a forma de entrada do projeto de descrição do seu projeto é linguagem é esquemático se for linguagem como HDL qual vai ser a linguagem Llog de HDL vai ser o misto você pode fazer as duas coisas certo então esse é onde aqui essa etapa 1 é onde você vai realmente começar a codificar o seu projeto bom depois você codifica alguma parte do seu projeto você pode partir para a compilação né e aí depois que você faz uma primeira etapa de compilação você pode começar a simular o seu circuito né então geralmente assim antes de por exemplo definir que você vai comprar um kit de FPGA A, B, C A, B ou C né é mais conveniente primeiro você ter um projeto um esboço de projeto pronto simular esse projeto né simular esse circuito tudo isso antes ainda de comprar o kit né pra ter certeza que aquela FPGA vai atender o que você precisa certo então assim comprar o kit eu acho que é recomendável depois de algumas simulações e de algumas verificações pra você ter certeza de qual se a FPGA que você escolheu aqui na terceira etapa né atende perfeitamente o seu projeto ou até pode ser que a FPGA ela tá super dimensionada e você pode escolher um FPGA menor então ou seja se você mudar de FPGA depois de comprar o kit você jogou e perdeu o dinheiro né então assim o kit já vem com um FPGA soldado na placa então você não tem como mudar isso então assim o primeiro momento que você teria que tirar o dinheiro do bolso é quando você vai comprar o kit então pra comprar o kit é recomendável que você tenha algum nível de simulação já feito pra ter certeza de que o FPGA que você escolheu serve né bom então na compilação do seu circuito né esse bloquinho 2 aí existem duas etapas principais né que são importantes em lógica programável com a etapa chamada síntese né e a etapa chamada place and route tá bom eu vou falar mais sobre essas etapas no próximo slide mas já adiantando um pouco a síntese né ela converte o seu código VHDL num circuito né em termos de portas de look up tables né e em termos de todas as interconexões isso é feito durante a síntese quer dizer é uma etapa fundamental na compilação né mas durante a síntese a ferramenta ainda não está os algoritmos que estão rodando lá ainda não estão preocupados onde esses recursos serão digamos assim gravados configurados no chip no circuito integrado isso é feito na outra etapa que é o place and route ou seja o place and route pega a saída da síntese né e vai mapear esse circuito que foi sintetizado nos recursos disponíveis do FPGA que você escolheu então quando você quando a gente vai fazer a simulação desse circuito a gente pode verificar erros né de forma funcional ou temporal esses dois tipos de simulação geralmente as simulações funcionais são simulações mais rápidas né mas que só usam na verdade a saída da síntese ou seja a simulação funcional não leva em conta os atrasos de propagação né dos sinais dentro da FPGA então é como se você estivesse abstraindo o seu circuito como sendo um circuito com zero atraso né só pra verificar se em termos de concepção de função lógica ele vai funcionar né mas a verificação mais importante a simulação mais completa é o que a gente chama de simulação temporal essa já vai utilizar o circuito mapeado pelo placing route né vai levar em conta os atrasos né os setup times e uma série de coisas e vai mostrar sua saída considerando tudo isso é então assim é a simulação mais próxima da realidade que você pode ter tá é a simulação temporal bom então essa etapa de compilação simulação né é provavelmente ela vai ser repetida várias vezes enquanto a coisa não funcionar como você queira né então vocês estão vendo aí que da compilação eu posso ter que voltar né depois de simular eu verifico eu verifico erros volto mudo o projeto do circuito em algum ponto compilo simulo de novo né ainda não tá funcionando tudo é mudo o projeto do circuito compilo simula então você entra nesse loop aí né enquanto o circuito não estiver funcionando e pode ser que você mude o projeto e não funcione então você tem que na verdade mudar a FPGA que você escolheu por exemplo como a questão de uso de recurso né ou de velocidade também né os dispositivos dentro de uma mesma família eles também tem eles variam também em função da velocidade que eles podem atingir velocidade de clock né frequência de clock então isso é uma coisa que pode ter que ser mudada a partir da verificação por simulação ou seja você simulou o seu circuito digamos ele precisa que funcionar a 100 MHz e você verifica que nessa simulação que o com 100 MHz ele não está funcionando direito na verdade para isso você nem precisa da simulação né quando você compila o circuito da ferramenta a gente vai ver bastante isso é uma coisa que é produzida é o chamado compilation report esse compilation report tem uma série de informações sobre o que foi conseguido durante a compilação né entre elas várias informações de timing então um parâmetro fundamental que esse compilation report fornece se você tiver projetado um circuito síncrono né é qual é a frequência máxima que você vai conseguir operar esse circuito na verdade depois que você compila você já pode verificar que a frequência máxima que você precisa não foi atingida e talvez seja melhor você tentar uma FPGA mais rápida um dispositivo mais rápido certo e aí você tem que voltar lá para a terceira etapa de definição da FPGA escolher outro recompilar e ver se você atinge por exemplo bom depois que a gente tem essa essa questão de verificação do circuito né o que pode durar dias semanas ou meses finalmente você pode partir então depois você tiver uma versão minimamente funcional verificada pela simulação você pode partir para a última etapa que vai ser a programação do dispositivo ou seja a configuração do seu FPGA certo então esse é o início inicial como é que a gente faz projeto com lógica programável né quais são as etapas que a gente precisa seguir normalmente em projeto bom bom aqui tem um um outro diagrama de projeto também né é um pouquinho mais detalhado né que eu retirei de uma das referências que eu passei para vocês mas na verdade é como se fosse já a partir desse bloco projeto do circuito né ou seja desse bloco em laranja aqui então dentro desse bloco laranja o que você vai ter primeira etapa o design entry né que é onde o circuito desejado é especificado né na verdade já descrito através de uma linguagem ou de esquemáticos né depois do design entry depois você tem um código pronto né você tem etapa de sínteses né nessa etapa o circuito lógico ele vai ser sintetizado pela ferramenta CAD em uma netlist né que define todos os elementos lógicos necessários né para realizar o circuito e todas as conexões entre eles né então ou seja aqui realmente é a síntese do seu circuito em termos dos recursos da FPGA bom depois disso você pode fazer uma functional simulation né é ou seja o circuito sintetizado é testado né para verificar o seu funcionamento lógico ou seja nesse tipo de simulação eu já falei sobre isso né você não é não é levado em conta os tempos de propagação dos sinais dentro do chip certo bom mas você isso aqui por que você faz uma simulação funcional é mais rápido né em geral você pode testar mais rapidamente alguma coisa que você mudou em vez de ter que ir até a última etapa de compilação que envolve o fitting né que é o na verdade o placing route aí né nesse esquema então seja você faz uma simulação funcional que é uma coisa mais rápida né aí tem o teste ali o design está correto o projeto está correto não se não tiver correto né você volta lá pro design e entra e muda o que você achar que tem que ser mudado né faz as alterações necessárias refaz a síntese refaz a simulação e você pode ficar nesse loop algum tempo até que você tenha um design né um projeto correto e aí você pode passar pra próxima etapa de compilação que é o fitting o fitting na verdade é o que eu chamei no slide anterior de placing route ou seja é o mapeamento dos elementos lógicos e todas as conexões dentro do FPGA que você escolheu lá no início do projeto né esse fitting é o que eu já falei algumas vezes que é em princípio totalmente transparente ao projetista né do circuito do circuito do FPGA você pode fazer um projeto sem em momento nenhum se preocupar com esse fitting você simplesmente aperta o botãozinho da ferramenta ela vai realizar esse fitting e você vai ter um projeto pra um código né um arquivo binário pra você fazer a configuração do FPGA dependendo do projeto se for projetos mais complexos pode ser que você tenha que ainda é fazer algum ajuste pra esse fitting né você pode criar algumas que a gente chama de constraints né pra esse fitting ou seja você indica pra ferramenta algumas coisas que são possíveis indicar ou seja você quer por exemplo ser mais agressivo em termos de economia de economizar recursos isso você pode indicar pra ferramenta antes de fazer o fitting então na hora de fazer a etapa de fitting ela vai levar isso em conta pra poupar uso de recursos da sua FPGA ou então se você é o contrário você não tá preocupado com a quantidade de recursos a FPGA ela 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 dá de sobra pro que você precisa fazer em termos de recurso mas você precisa que o seu circuito trabalhe uma frequência muito elevada então você pode indicar também antes pro fitting pra ferramenta que você quer ser mais agressivo em termos de frequência de frequência de clock né então existem alguns alguns parâmetros alguns guias que você pode alterar na ferramenta antes de fazer o fitting mas é é é e existe recurso também por exemplo de você congelar partes do seu do seu do seu do place and route antes de fazer uma nova compilação ou seja você quer alterar só uma parte do seu projeto mas alguma parte você não gostaria mais que fosse mudada com a nova compilação então você também pode indicar isso pra ferramenta né antes de fazer a compilação e aí ela guarda aquelas partes ela 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 congela algumas partes que já foram é é mapeadas e e usa só o restante da FPGA pra pra essa nova compilação então tem algumas coisas assim que você pode mexer mas em grosso modo a etapa de fitting é totalmente automatizada é é pela ferramenta ou seja é não tem muita interferência do do usuário do projetista de né do circuito da FPGA bom depois que é feito o fitting é você tem uma parte que também é parte da compilação né que é o chamado time analysis and simulation ou seja o time analysis é é um relatório que é produzido né depois do fitting depois da compilação onde são fornecidos pra você os tempos de propagação dentro do circuito que foi gerado né então você pode olhar todos os setup times road times frequência máxima de operação ou seja resultados do desempenho do circuito que foi mapeado dentro dessa FPGA isso aí não é simulação é só um relatório que é gerado com os parâmetros e você faz uma análise desse relatório e e e confere se está tudo de acordo com o que você precisa é ou se tem itens que estão digamos assim muito próximo do risco de não funcionar né alguns parâmetros estão muito apertados e aí você pode de cara já ver isso tudo no time analysis né e o time simulation que é o segundo tipo de simulação né que eu já tinha falado que é você simular né aplicar estímulos no seu circuito e e testar né quais vão ser as saídas produzidas é levando em conta agora todos os atrasos né ou seja dentro do do FPGA ou seja levando em conta o circuito realmente é mapeado dentro do FPGA então aqui você está fazendo uma simulação do funcionamento e da temporização do seu projeto bem e aí né é vem lá uma etapa timing requirements max ou seja você é atende né todas as necessidades de temporização foram atingidas se foram então o seu projeto está pronto e você pode partir para a última etapa de programação e configuração do FPGA bom se você teve algum problema de timing requirements né ou seja por exemplo a frequência máxima do circuito é abaixo do que você precisa né então você vai ter que voltar você pode refazer só o fitting né mexendo naqueles ajustes que eu estava eu citei alguns exemplos ou você pode ter que voltar mais lá em cima né e mexer na etapa mesmo de design engine ou seja alterar realmente o seu código é é é visando que os os recursos né os parâmetros de temporização sejam atendidos lá no final depois da compilação então é essas são as etapas essas são etapas do projeto com o FPGA bem por último né nessa parte de como projetar né eu mostro aqui esses três balõezinhos que é em geral o que você vai precisar para trabalhar com o FPGA né a gente vai a gente precisa de uma ferramenta de software que é o IDE né ou ferramenta que se chama de CAD ou de EDA né que geralmente é uma ferramenta unificada que tem um compilador tem um simulador tem o próprio programador tudo isso dentro geralmente de um de um ambiente integrado né um IDE certo então essa é a parte de que fica lá no seu computador é o Quartos 2 lá que eu indiquei a todos para para download né bom você vai precisar também de ferramentas de hardware né ou seja ou você vai trabalhar com um kit de desenvolvimento e ou você vai projetar o seu próprio hardware seu próprio PCB seu próprio módulo né é vai precisar de cabos cabos de programação né então esses são os recursos de hardware que vocês vão precisar e por fim claro né você tem que ter o dispositivo ou o CPLD ou geralmente hoje mais é é usados são os FPGAs e a memória né vai trabalhar juntamente com a FPGA bom então aí embaixo está destacado né o que são as ferramentas CAD né que são as ferramentas computacionais utilizadas para projeto né design entry simulação e programação do circuito ou seja as três partes essenciais que você precisa para para projetar um circuito com FPGA e aí eu cito aí três exemplos né tem o Quartus Prime da Intel o que vocês vão usar é uma geração anterior chamava-se Quartus 2 mas Quartus Prime é extremamente parecido ModelSim é uma ferramenta só para simulação de FPGA desenvolvido pela empresa Mentor Graphics ela pode trabalhar ela pode trabalhar junto com Quartus de forma integrada mas aí é uma separação uma instalação em separado né e da Zynix né você tem esse ESL Design Suite você tem o Vivado são também outras ferramentas CAD para programação que ela trabalha com FPGA então em geral o que eu tenho mais experiência é depois que a gente escolheu a empresa né qual FPGA você vai comprar a empresa em geral a empresa elas desenvolvem seus próprios ideias né seus próprios ambientes de desenvolvimento então você na verdade já fica ligado com aquele ambiente de desenvolvimento pode ser que seja necessário instalar uma ferramenta de terceiros né por exemplo na parte de simulação né a gente vai ver que o Quartos 2 ele tem um simulador visual que é o que a gente vai provavelmente é o que vai dar tempo da gente trabalhar que é muito simples né e com poucos recursos né mas o próprio a própria Intel tem uma parceria então com essa Mentor Graphics que é uma outra empresa que desenvolve um software só de simulação né e aí você tem que instalar esse software também e ou seja sintetizar o seu projeto no Quartos e por exemplo simular no Model C né e existem outras outras ferramentas além dessa aí que eu estou mostrando né é sei lá tem mais uns 10 a 20 ferramentas disponíveis no mercado para esse trabalho bom então a gente chega aqui né próximo da da etapa de aprender como descrever um projeto para a FPGA né então essa parte vai tomar bastante tempo agora no curso e o desafio aqui desse desse curso é o seguinte é você sair de um paradigma de projetar um circuito digital graficamente como é o caso aí da esquerda através de esquemáticos né ou seja eu tenho um circuito aí com seis portas de entrada seis pinos de entrada um de saída três portas end uma porta or certo e eu faço as conexões né posiciono lá a porta na minha folha de desenvolvimento faço as conexões que eu quero e compilo quer dizer isso é uma forma de fazer projeto né mas o que a gente vai aprender a partir de agora é na verdade em vez de entrar com essa forma de projeto é utilizar uma linguagem descritiva de hardware né e para o nosso curso aqui a gente vai usar o VHDL existe outra linguagem então utilizada quanto que é o Verilog e pode ser pesquisada depois por vocês quem se interessar mas as duas são bem equivalentes mas tem bastante diferença na sintaxe né são linguagens com sintaxe bem bem distinta bom então ou seja esse circuitinho da esquerda que a gente está vendo aí de exemplo né se a gente for descrever em termos de HDL em PHDL seria esse projetinho aí da direita ou seja o primeiro de cima né seria aí o lógica ponto VHD ou seja é um arquivo texto com esse código aí tem a parte de declaração da biblioteca pacote 1164 depois vem a interface do seu projeto né eu já falei sobre isso que é o Entity né os pinos onde você declara os pinos de entrada os pinos de saída os pinos bidirecionais e por fim o último segmento do seu código é justamente a arquitetura e a descrição do que ele faz então para esse circuitinho aí a gente tem uma linha só já resolve a gente está vendo ali e muito intuitivo de se entender né ou seja saída o pino saída recebe né A em de B or C em de D or E em de E pronto acabou então uma linha já descreveu esse circuito esquemático aí à esquerda para o caso do Verilog também coloquei um exemplo aí embaixo né em Verilog a gente chama de módulos né projeto inteiro a gente chama de módulo e aí você tem que declarar dessa forma aí ou seja módulo lógica que é o nome que você deu ao projeto entre parênteses já coloca todos os sinais de entrada e saída nas próximas linhas você vai declarar se os sinais são de entrada se os sinais são de saída e depois você já já tem a descrição do que o seu circuito faz né nesse caso aí o assign saída recebe A end B or c end D e aí vocês estão vendo como é diferente uma linguagem da outra né em geral né o que a gente tem a impressão é que o VHDL ele é mais detalhista né mais exigente em termos de organização de código né então você tem acaba tendo um código em geral por exemplo vocês estão vendo já aí mais extenso né em termos de linha por outro lado eu particularmente acho o VHDL um pouco mais talvez também pela experiência que eu tenho maior com o VHDL mas é fácil de você entender sem erro né ele é mais autoexplicativo ele é mais detalhado mais exigente em termos de definir tipos de dados esse tipo de coisa né de tipagem o VHDL em geral é tido como uma linguagem mais simplificada e um pouco mais digamos assim um pouco maior de nível de abstração do que o VHDL bom aí por último antes da nossa pausa aqui para responder perguntas é essa aqui a interface é é é uma captura do da janela do do quartos 2 né a ferramenta que a gente vai é é exercitar aí os projetos né para FPGA então como eu disse no e-mail enviado ontem né eu gostaria que todos utilizassem né instalassem essa versão web edition versão 13.0 SP1 tá então se vocês abrirem o quarto e vocês já tivessem um projeto pronto vocês veriam por exemplo exatamente o que está aí então a gente tem diferentes partes do IDE do ambiente né mas assim no centro aí quando mais faço já tem um código por exemplo escrito angra.vhd né que é um código vhdl que você tá editando ou seja é um arquivo texto que tá aberto com um editor da própria ferramenta então a própria ferramenta tem um editor de texto né integrado que obviamente fornece né permite o highlight adequado para vdlog vhdl linguagens e tem alguns recursos interessantes esse editor de texto depois eu vou mostrar por exemplo templates né então assim ah eu não lembro como é que é para fazer um como é que é a sintaxe correta para escrever um if né existe um botãozinho ali que parece um papiro ali né embaixo do nome do arquivo que é um botão que se chama insert template ali você tem templates para todos todos os gostos tanto para diferentes linguagens também aí você seleciona vhdl ele vai mostrar todos os templates ou seja ele tem as formas genéricas né de cada estrutura da linguagem né então do vdlog vhdl você vai achar o template para o loop for para o if para o process para a componente qualquer coisa você pensar na linguagem você tem um template lá para inserir aí você aperta o botãozinho o template já é colocado no seu no seu arquivo texto aí e você só tem que editar o template de acordo com o que você precisa do seu projeto bom são são 12 quase 12h20 aqui no meu relógio é eu vou dar uma pausa eu aqui eu tô vendo tem 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 10 inclusões aí no chat dois no no question answer né não sei se o Matheus o que o Matheus me recomenda aí como é que a gente faz oi professor oi no chat os alunos estavam só falando alguns nomes aqui que não receberam o e-mail né e no question answer a gente tem as perguntas aqui que fizeram ah então tá deixa eu ir no chat aqui deixa eu ver eu anotei os nomes deles aqui se você quiser que eu te passe depois pois é isso aí na verdade vai ter que ser passado para a organização da escola né ah tá é é mas anota aí mesmo porque o e-mail que eu mandei ontem eu mandei de forma automática lá pelo site né pra mim né como professor tem uma área lá onde eu vou enviar mensagem para todos os alunos e e aí só tem um campo para eu escrever o título e o e o conteúdo da mensagem eu não eu não eu não eu não eu não entro com mais nada depois aperto um botão então é um processo automatizado né se você puder aí anotar o nome de todo mundo que não recebeu o e-mail tá bom eu passo para eles pode deixar tem que falar com a organização ou para a Sônia ou para a Denise ou para a Thaís é explicar assim eu posso até olhar lá confirmar mas eu eu tenho certeza que eu mudei o negócio né eu acho que não foram todos aí que estão dizendo que eles não receberam né tem uma galera que se ligava assim mas não são todos não tá bom eu tô vendo que tem pergunta aqui também né o Leroy então eu vou seguir aqui a ordem das perguntas o Leroy tá perguntando se essa memória precisa ter uma comunicação específica SPI 2C serial paralelo bom agora que tá né de qual memória que ele tá falando tem como abrir o áudio do Leroy eu abro ele aqui eu abro aqui Leroy Leroy Alô Alô tô ouvindo Alô tá ouvindo eu falei da memória tudo bem professor boa tarde eu tava falando sobre a memória do memória você usa pra reconfigurar né o FPGA você precisa ah sim sim não essa memória ela não é ela não usa esses protocolos de comunicação seriais não né ela tem uma interface própria geralmente e usando usando JTAG né porta JTAG padrão JTAG tá então assim essas memórias em geral você a partir do momento que você escolheu um FPGA e você já sabe o tamanho do seu projeto né em bytes mesmo você tem que ir lá nas folhas de especificação do fabricante e ele já vai indicar qual memória que você tem que usar então são memórias específicas do próprio fabricante tá então não é por exemplo você compra tá usando o FPGA da Intel né ele também fornece a memória específica para os FPGAs dele então não é uma memória que você pode procurar e comprar em qualquer em qualquer outro fabricante né tá então é a forma de comunicação é JTAG né entre os dois tá tá entendi obrigado e a memória você tem que seguir o que o fabricante indicar então assim tá bem definido lá olha pra esse dispositivo pra um projeto ocupando não sei quantos kilobytes você deve usar essa memória ele já te dá um part number e é um chip fabricado pelo próprio pela própria empresa ah entendi obrigado a outra pergunta também que eu fiz foi sobre essa migração para um ASIC né um ASIC né sim eu não sei porque eu nunca fiz assim nunca fiz nunca parti para o ASIC o que eu já programei foi CPLD nem foi FPGA e foi Inverilog é mas essa 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 migração ela existe ela 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 é possível é dessa forma que se faz normalmente você faz num FPGA e depois vai pro ASIC então eu sendo sincero também nunca usei né o que eu me lembro é que há muitos anos atrás isso era disponível no próprio site da Altera na época você encontrava essa opção e aí você tinha que seguir o fluxo que a Altera indicava lá mas eu nunca segui nunca precisei né então assim mais recentemente eu já li artigos dizendo que existe essa essa possibilidade mas realmente nunca investiguei de forma concreta nunca precisei ir para essa abordagem né o que eu posso dizer é isso quer dizer existia um projeto da Altera eu não sei também se a Intel mantém isso né mas aí é investigar a partir do site do próprio fabricante também da FPGA se eles possuem isso a minha experiência que tinha na Altera né mas de qualquer forma eu também não não precisei utilizar esse esse procedimento tá certo obrigado professor eu vou eu vou seguir para os outros aqui não tem no caso as dúvidas que estão no question answers foi essas aí que o Leroy fez mesmo ah tá é o próprio Leroy tá bom então eu vi também que ele falou aqui a coisa alguém falou discutiu questão de versão né da ferramenta é e aí o Leroy falou quartos prime né então eu eu é assim na verdade agora tanto faz né porque eu eu sempre recomendo essa essa versão na verdade cadê essa versão está escrita embaixo do slide né ainda do quartos dois não do quartos prime é uma versão antiga mas a questão é que nas outras escolas os alunos estavam lá e usavam os kits que eu tenho no laboratório né e o kit os dois kits que eu tenho é usam FPGIs Cyclone né que são da época desse dessa versão do quartos então ou seja é é justamente com essa versão que eu já fiz vários projetos para aquelas FPGIs e eu sei que elas estão disponíveis o que acontece é se você é por exemplo não sei em outras tecnologias né mas com FPGIs se a gente for hoje lá no site da Intel e fizer o download do quartos prime mais novo que tem né que seja o gratuito por exemplo como o Leroy falou tem a versão gratuita do quartos prime também né a mesma coisa do quartos dois na época tinha o quartos dois full e tinha e tinha essa quartos dois que eles chamavam de web edition né agora eles chamam de quartos prime light aí é mais uma questão é marketing né mudou o nome a ferramenta é basicamente a mesma mas agora em vez de quartos dois é quartos prime e a versão gratuita em vez de chamar web edition eles chamam agora de light é gratuito mas a questão é a seguinte quando a gente vai lá e pega a versão mais nova né o que que acontece eles a versão mais nova ela vai ter suporte para FPGIs mais recentes né então muito provavelmente essa FPGA né dos kits que eu tenho é já não está nem disponível dentro da ferramenta mais atual tá porque são kits de 10 anos atrás 15 anos atrás então é a questão é essa por isso que eu recomendo usar eu sempre recomendo usar essa 13.0 SP1 em função dos kits porque na época daquelas FPGAs que foram lançadas aquelas versões de FPGA a ferramenta era essa aí né era essa versão 13 SP1 então não adianta você pegar a mais nova porque a mais nova pode acabar tendo efeito contrário ela não tem a FPGA que está lá no kit como vocês esse ano a escola está totalmente remota né eu já falei a gente vai trabalhar só no nível de simulação né infelizmente vocês não vão ter contato com o kit então assim não é tão importante que seja exatamente essa versão porque a gente não vai precisar configurar a FPGA no kit não vai ter como configurar a FPGA então em termos de simulação aí a gente pode até fazer com uma FPGA mais nova né mas se vocês puderem baixar essa versão aí é melhor é mais recomendável é bom aqui são duas duas e meia né eu vou só uma pausa aí de três minutos tá para tomar uma água aqui e a gente já volta e a gente já volta e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto